Amados, a paz do Senhor, então me acendo por favor, quero magnificar e exaltar a majestade eterno, por essa tão abençoada oportunidade que me é concedida, de estarmos juntos uma vez mais para magnificarmos e exaltarmos aquele que foi moído na cruz do Calvário, mas está vivo em nosso meio nesta noite. Para ganharmos tempo, eu pediria aos amados que, se possível, abrissem vossas Bíblias. Pode estar sentados, queridos, tá? Vossas Bíblias, no livro segundo escreveu o doutor Lucas, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 12 São Lucas, capítulo 12 A nossa breve meditação Os amados acharam Perdão, Atos, capítulo 12 Que é um dos livros do doutor Lucas Atos, capítulo 12 Versículo 5 6 7 E 8 diz assim Pedro Pois Era guardado na prisão 12 5 Pedro Pois Era guardado na prisão Em outras palavras, Pedro estava preso Você poderia dizer isso? Você poderia dizer isso? Pedro estava preso Mas A igreja fazia contínua Oração por ele A Deus E quando Herodes Versículo 6 Estava para o fazer Nessa mesma noite comparecer Estava Pedro dormindo Pedro estava o que? Dormindo Entre dois soldados Ligado com duas algemas Ou cadeias E os guardas Diante da porta Guardavam a prisão E eis que sobreveio O E não um O Anjo do Senhor E resplandeceu Uma luz na prisão E tocando A Pedro Na ilharga Ouro Despertou Dizendo Dois pontos Levanta-te Depressa E caíram-lhe das mãos As cadeias Ou as Algemas Versículo 8 E eu vou ater-me por aqui Disse-lhe O E não um Disse-lhe O Anjo Dois pontos Singe-te O anjo disse o que? Sim E ata as tuas alparcas E ele Ele digo Pedro O fez assim Disse-lhe Mas Lógico O anjo Lança As costas A tua Capa E Segue-me Ok Glória a Deus Queridos Você quer ouvir O que Deus tem Para falar Se não for pedir demais Couve sua cabeça Comigo Porque eu gostaria De conversar um pouco mais Com a majestade eterna Já vi que essa igreja Tem um costume De orar Sempre que sobra um espaço Fiquemos de pé Vamos orar Isso é muito bom Couve sua cabeça Comigo Por favor Pai das luzes Majestade eterna Todo poderoso Santo da Israel Meu Deus Meu Pai Quem somos nós Pobres Mortais Para nos dirigirmos A ti Com a voz Alteneira Gritando Pois tu és Deus Pois tu és Senhor Majestade eterna Todo poderoso Gostaria eu De Proferir Palavras Que chegasse Bem aos teus Ouvidos Mas tu sabes Todos nós Outros Sem exceção Somos Trapo de imundícias Deus Ensina-nos A orarmos E falaremos Palavras Que te agrada A minha singela Petição É que em o nome De Jesus Teu unigênito Filho O primogênito Dos mortos Esse que está aí A tua direita Que tem sinal De cravo E de lança Em nome de Jesus Olha para nós Pobres Mortais E fala Conosco Nesta noite Deus Não olha Para as nossas Falhas Mas Olha para Tuas Muitíssimas Misericórdias Majestade eterna É verdade Não merecemos É verdade Somos como Trapos de imundícias Mas Senhor Deus Se não Pedirmos A Ti Vamos pedir Para quem Senhor Se só O Senhor É Deus Fala Com nós Outros Ajuda-nos Socorre-nos Fala Conosco Faz Faz deste culto Senhor Um encontro Real Tangível E palpável Com a Tua Augusta Presença Ó Deus Ó Ó Jeová Ó Todo Poderoso Socorre-nos Pelos Teus Beneplácitos Em nome Em nome De Jesus Pela Fé Muito Obrigado Por Já Estar Falando Conosco Em nome De Jesus Amém E Amém Queridos Acabamos de fazer uma leitura Que requer muita Desculpa eu ser tão prolixo Mas requer Muita diligência Para entendermos O que nós lemos aqui Já é pregado por mim Por muitos E muitos Oradores Quem não conhece a história Do apóstolo Pedro Encarcerado Se a minha irmã e o meu irmão Observar bem Nós lemos a partir do versículo De número Cinco Mas na realidade A história começa A partir do capítulo Doze E aí vem Versículo Dois Versículo Três Versículo Quatro Se você pegar o capítulo Doze E descer até o versículo cinco Você vai ver que Pedro Fora preso Com um colega ministerial Cujo nome era Tiago E observe queridos Que no capítulo cinco Perdão No versículo cinco Chegou a hora de Pedro Ser apresentado Pedro seria apresentado Ao público E depois E depois Iria morrer A única coisa que Herodes Estava esperando Era o dia Amanhecer O versículo cinco Diz Que quando Herodes Ia apresentar Pedro A multidão Para depois mandar matar Um milagre aconteceu De madrugada Todos nós conhecemos A história Uma curiosidade Por que será Que Herodes Mandou prender Justamente Pedro E Tiago Por que será Que Herodes Mandou prender Justamente Pedro E Tiago Por que não Bartolomeu Por que não Filipe Por que não O Dídimo Ou o Tomé Mas justamente Pedro E Tiago Alguém me ouve Eu pediria que você Não lesse a Bíblia agora Porque é sinal De que você Não lê Nem em casa Agora é o inimigo Querendo te enganar Para você não escutar O que Deus tem para você Por que será Que Pedro e Tiago Alguém me ouve Queridos Não converse Com essa pessoa Do seu lado Que você vai atrapalhar A bênção dela Vai atrapalhar A bênção dele Por favor Por favor querida Por favor querido Não atrapalhe o culto Está tudo gostoso Até agora Amém Pois bem queridos Eu quero fazer um pedido A minha irmã e meu irmão Não se esqueça disso É estratégia Milenar Se tu queres Destruir Um reino Só tem um meio Se conseguir matar o Rei Cabeça Pergunte para qualquer delegado De polícia civil Que é quem vai no corpo a corpo Com bandido Propriamente dito Ele só vai conseguir Destruir uma quadrilha De imaginais No dia que ele Conseguir pegar O Cabeça O O Chefe Quer matar uma serpente Não bata na cauda Nem no meio Ela só vai morrer No dia que você atingir A cabeça O que isso tem a ver Pastor Muito a ver Jesus foi embora E disse Sou organizadíssimo E por isso Eu vou deixar minha igreja Organizada na terra E ele deixou A liderança Da igreja Nas mãos De dois Servos dele Ele deixou A liderança Dos apóstolos Não era mais santo Nem mais poderoso Era só liderança Falando de Organização E ele deixou A liderança Dos apóstolos A presidência Em outras palavras Na mão do apóstolo Pedro E a liderança Da igreja Dos discípulos Pastor Presidente Do único Templo Que existia Na época Em Jerusalém Ele deixa Nas mãos Do seu irmão Filho de Dona Maria Com O seu pai Adotivo José Deixou nas mãos De Tiago Todo mundo Que já estudou Sabe Que Tiago Era o pastor Em Jerusalém Pegou O diabo O diabo disse Eu tenho que deter A marcha Desta igreja E só Uma forma Se eu conseguir Pegar Os cabeças E quem E quem eram Os cabeças Pedro Tiago Eu pego Eles dois Vocês Emp blueberries O O O O